Tá suado, padroeiro eu tô em casa Não sui, não sui, vamos mexer rapaziada Não pode na parada O esquema já tá formado Só fazer eu sou confirmado Só resposta só amigável Que seja bom certo, não dá pra ser razoa Tô com o bairro, mas tá tudo bem Você tá jogando, eu sou bem Mas isso é possível, então vem que tem Se não for comigo, me diga por quem Tá ligado, tem que ter uma vontade E a dinamoreza da sinceridade Na essência da maldade Você deixou essa confia por verdade Você que me enlou na tua localidade Conhecido em toda cidade Que é de sué, corretina e viagem de sué Aí você morre, gente, bandidos, amados É a melhoria, toda usada, excluindo a maioria Por mim, uma gente, me doido, me diga Tantas esquinas de mil, e turma chaldia Cada derrota que eu sofria Era liberada com muita alegria Andando nas ruas pra mim Mas eu abri com tudo, não me arrependia Fala o despeito, fico o pensamento Quando lembro do meu juramento Uma ideia pra trocar Os ativos sem conegar Simplesmente relaxar Não há nada melhor do que vacilar Uma ideia pra trocar Os ativos sem conegar Simplesmente relaxar Não há nada melhor do que vacilar Tão em casa, não me lembro Vamos fazer barulho com a festa de récord, rapaziada Vamos fazer barulho Demorou Se errar, vai ser cobrado Não pode dar hora, vacilão Morado na pista do prato Todos os lados Estou na atividade É bom, fica ligado Morado na pista do prato Todos os lados Estou na atividade É bom, fica ligado Estou conectado O corpo do meu lugar Nem embaixo, nem em cima Estou onde devo estar Eu não tinha sociedade Não posso me distrair Estou rindo, mas eu falto E não posso me ver Um teste de atitudes Um vacilista da missão Eu vou ficar preparado Pra qualquer situação Desenrolado para mim Você vai pilotar Posso até pilotar Mas eu sou mais um quadrado Estou na proteção Como se necessário Pode ficar tranquilo Eu sou como se faz Uma não falta pensar A outra orienta E tudo acontece Mas já fico o que você pensa A do que ocorre E não dá pra perceber Isso é real Feche os olhos para não ver Papo que profete Não entende o sentido Fica de moverá Mercadeiro motivo E pode nação Corra até que possível Uma cena marcantil Enquanto o meu chão se viu Se fica até desfeito E quiser revidar Uma revoltada chamina De incinerar Diabo do Navarro Já me levei prezendo Que podia dar o tempo Tirar um descanso Sou a voz de um descanso Assim já ouve falar Fazia se bem cansado Eu vou ficar Eu sou imortal Chega da hora Eu irei Só na boa pensada Não adiantarei Acrometendo um presente Assim estou abriendo O que virava no futuro Não tem como eu saber Mureza Mudele Inteligência Coralho Filme Irão Pois acreditar É o que vir é coisa É bom se ligar Se vacilar Pá, pá, pá Bolação da pista No pra Todos os lados Tô na atividade É bom Fica ligado Bolação da pista No pra Todos os lados Tô na atividade É bom Fica ligado De olhos feijados Eu fico imaginar De olhos abertos Estou lá Observada A vida A vida É complexa Da humanidade Para eles Nem nos imobilios E como tá maldade Quem te pode julgar O que é certo Do errado Se eu cometer um erro Então eu serei comprado Errar é humano Você vai me dizer Eu vou ser aprendizado Não tenho o que te ver Perigo eu subo de mim Quero me roubar Do sistema fechado Quero me ouçar Quando ter a duta Valeu Antes que me der Entre a destina proleta Meu mundo se fechou Quem tu não me tem Cinzas eu virei Fui ao inferno Mas agora voltei E o meu próprio demônio Tive que enfrentar Mas o que isso permeia O que isso ganha Agora eu tô aqui Eu tô para agir Pode vaiar Mas é melhor aplaudir Com muita pureza Sem perder a ternura Pode voltar comigo Se precisar de ajuda A gente é uma coisa terrível Para se experimentar Eu não quis assim Para de raciocinar Então vi ou é Qualidade natural Fazendo de mim Um animal especial Sentimento espaçado Pó Quem vira Põe tá de perto Dizendo Eu falo a minha onda Eu respondo a minha mente Dois meus conhecimentos Eu te falo de maneira Eu me cujo meu pensamento É mais ou menos assim Sempre antes Eu vou para cumprimentá-lo Eu te respondo Eu te quero Eu tô trabalhando Eu te mandando Você se me �lando Eu teula Eu te farei Eu te quero Eu te amo Eu te importo Meu coração fugiu do fato sem ver Não tem reação, mas tem de um efeito Que desafio aceito, sabe que é daquele genio Pode até rezar e picar de joelho Não visita a TV, só me tira os ferros Olha para mim, diz que não me confere Fala mal de mim e critica a ver Mas o mundo tem em casa de vida de abertura Que iria ser real, só que não é sério Vejo dela, sabe, pegando o microfone Rirando o pote de merda e dizendo que é homem Mas na real, não basta de uma criancinha E na praça tá ligada, se quer ver a mamãezinha Pergunta soplada, jogada e agressada De moda, gato, nada, só vida, piada Minha experiência tem medo da prática Então diz aí, isso, cheio de marra E tipo playboy, que importa a barra E tipo playboy, que importa a sua casa Rirando de vaca, corra de praga E tipo a moral, não perna a nossa E tipo da vida, cheio de boa E tipo playboy, que me desistiu E aí, perdi várias batalhas Prelimina e defensiva Que eu resolvi Se liga aí, então eu vou Sem piro dos olhos de um homem para a corpimental E se liga dos olhos de um homem para a corpimental Puxa de contra, quando se dera, o corpo dera, o sacerdão falo Aham Aham Os lindos e da house Caltoche e da house Saí no jeito e da house É nóis e da house, e da house, e da house Quando chega, você vai, você entra, você sai Vai segurar a onda, vai partir, se não tu mais Essa aqui é brincadeira, tudo que é que pode ser Corrido não é louco, é, por a bandeira você chega, você vai Não tem razão, você sai, vai segurar a onda, vai partir Se não tu mais, essa aqui é brincadeira, tudo que é que pode ser Corrido não é louco, é, por a bandeira Milite e da house, para todo mundo Seu maduro é louco, o estilo é pagador Passou a bolinha, meu jeito, quem tu não resiste Pode estar chortando, ganha, gente de novo E isso que tá ligado, tu morre É nóis e piranha, se não arroba churrasco Você tá na minha picanha, que eu volto na praia E agora, eu levo pra casa, de bombo na larinha Depois, eu fode a culpa aça, de um beijo do meu Turraca marrotinho, eu vejo uma igreja Que é o meu preferido, que tá tudo bem Então, fica do outro pedaço Não vai dizer, como se fosse mais além Tá tão bom, vou ficar por aqui Se o dia eu me socia, a vida divertida Mas tem o cadão, eu tô parecendo em Bahia Vindo parado, cercado de mim Na tela, tá tudo recalcado Só me fingindo, até que está tudo São segredo, viver a minha vida Cada um valor é exclusivo, valeu? Se você chega, você vai Você entra, você cai Vai segurar a onda, tem batido Se não tu sai, essa aqui é brincadeira Tu tá de morreira Tu é de melouro, conversa por a neveira Você chega, você vai Você entra, você sai Vai segurar a onda, tem batido Se não tu sai, essa aqui é brincadeira Tu tá de morreira Tu é de melouro, conversa por a neveira Com a vida de valor, que eu tenho um entanto Eu pareço mais louco, a cada ano Na verdade não importa o que tô aparecendo Independentemente tem o pé no meu sangue Quero só um pouquinho, não preciso de cano Eu vou ser honora, viciar o meu ramo Especializado faz dez anos no mercado Curitiba e mariscano Sou considerado aqui no Rio, Bahia Porto Alegre, Correia Curitiba, Brasília E até na guia Tenho um aguiado, vindo e contelado Ser respeitado, tu não tô respeitado Você chega, você vai Você entra, você tá Você entra, você vai Você vai Você entra, você sai Você chega, você sai Você entra, você vai Segura a onda, tem batido Se não tu sai, você tá Obrigado.